é bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse domingo 28 de janeiro agora na Espanha são 13 horas e 27 minutos no Brasil 9 e 27 da manhã gente a btc aqui no diário superou a mediana do canal de Keltner então a gente só vai descansar na confluência entre a upper da nuvem de shimoku aqui no diário e a upper do próprio canal de Keltner lá no seis horas vocês já sabem aquela escadinha ascendente só vai descansar no patamar da própria VWAP mensal que tá lá a 43.580 43 e 600 a VWAP mensal deu uma recuada mas é para lá que a gente tá indo no intraday aquele mega silêncio que precede um grande esporro acabou confirmando o nosso prognóstico explodiu para cima agora btc está acumulando aqui no patamar da própria VWAP no intraday na altura de 42 e 300 no semanal o nosso Kendall cujo desenho termina em poucas horas agora na virada da VWAP de domingo para segunda tá virando um martelo perfeito o corpo real tá muito estreito com pavio inferior muito longo que é uma faixa de rejeição do preço então esse martelo tá pontificando o fundo dessa história correcional que é uma onda dois aqui no semanal a nossa onda um levou a btc ali de um patamar próximo de 20 mil dólares para a máxima em que foi o target da onda um em 48.969 a gente estartou uma onda dois bem violenta que quase beijou a mediana do canal de Keltner encontrou um suporte poderosíssimo na linha superior da nuvem na projeção e agora vai estressar uma virtual aresta superior de uma de uma cunha triangularizada que provavelmente vai se formar então a próxima parada da btc é o patamar da VWAP mensal se romper vai travar em 47 800 que seria aresta superior dessa virtual cunha triangularizada depois de 47 cai para 46 fica pipocando em algum momento vai explodir em direção a 60 mil dólares na Seara Fática e o a a esse a plataforma de análises ontem cripto quanti estabeleceu uma correlação entre a oferta circulante de USDT e o preço da btc eu também ainda não havia percebido essa correlação mas eles estabeleceram identificaram essa correlação toda vez que há um aumento na oferta circulante de USDT a btc reage com algum delay no movimento impulsivo como a oferta circulante de USDT e outra USDT tem se se transformado numa grande ponte de entrada de capital institucional junto com os ETFs de btc no mercado à vista antes do 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 ETF Sport a as stablecoins USDC e USDC a circle eram as grandes portas de entrada do capital institucional em direção à criptografia agora elas rivalizam com os ETFs de de btc no mercado à vista e essa correlação é clara a algum delay mas ela existe e como a oferta circulante de USDT não para de crescer a conclusão é de que haverá uma expansão no market cap da btc e os ataques de criptografia phishing estão por toda parte não param de aumentar o fato é que vocês vocês não devem conectar a carteira onde vocês custodiam os arquivos criptográficos é eu eu por exemplo uso o metamask linkado ao meu led ao meu cold wallet mas quando eu quero me conectar a um site da Web3 eu não uso o meu o meu wallet que tá regular que eu que eu regular que eu regularmente uso para custodiar ativos criptográficos como ativos criptográficos quando eu quero por exemplo fazer uma operação na Banuço.finance ou na Pancake Swap ou na didx eu uso um Alex é um cold wallet também aqui do custo onde eu custodio meus ativos criptográficos mas é um Alex com poucos recursos ou seja só os recursos necessários para para ultimar a transação que eu quero fazer na Web3 uso Alex que eu uso para custódia do grosso do meus ativos eu não eu não faço uso desses wallets para conexão em plataformas da Web3 é muito arriscado e agora os ataques phishing estão cada vez mais sofisticados Enfim na Web3 no mundo cripto não há segunda chance então vocês têm que reservar o Alex próprios para interação com plataformas da Web3 e outros wallets de preferência cold wallets é como Ledger ou Trezor para custodiar o grosso dos ativos criptográficos de vocês e a Grayscale já enviou 4.6 bilhões de dólares em btc para Coinbase enquanto a Grayscale segue vendendo btc todos os outros ETFs de btc no mercado à vista BlackRock Fidelity Citadel Arkinvest todos estão com fluxo altamente positivo de entrada só a Grayscale segue vendendo e na Seara para a Geopolítica e Finanças Internacionais ataque Routi iemenita contra um petroleiro russo altera a a a suposição de que os alvos dos rebeldes iemenitas outis seriam petroleiros de origem ocidental com com esse ataque a um petroleiro russo é o mapa dos possíveis alvos dos outis a se alterou profundamente agora eles pelo através desse ataque a um petroleiro russo a conclusão é de que os outis não querem nenhum trânsito de nenhuma embarcação ocidental ou russa ou indiana não no acesso ao canal de Suez via Mar Vermelho isso pode alterar o preço do petróleo na próxima semana e o Netanyahu afirmou que a eliminação do grupo terrorista Hamas continua sendo o objetivo do conflito em Gaza ele não vai permitir que nenhum membro do Hamas saia vivo desse conflito e a caça vai continuar até a a captura e possível morte do o último membro do Hamas e o Netanyahu afirmou que dentre os pertences encontrados pertences de terroristas do grupo Hamas encontrado na faixa de Gaza estaria a bíblia nazista men campfi é numa versão em árabe o que comprova o essa essa esse caráter antissemita e de e de tentativa de extinção de Israel de tentativa de extinção de Israel pelo pelo grupo terrorista Hamas ele disse que essa propaganda antissemita que é a bíblia nazista foi encontrada numa versão árabe por soldados israelenses em diversas casas em Gaza e drones e mísseis russos atacaram a infraestrutura crítica da Ucrânia nessa madrugada a gente o mundo tá virado numa hecatombe nuclear a btc aqui no diário superou a mediana do canal de Keltner a partir da terceira tentativa que aconteceu nessa madrugada agora a btc só para num patamar próximo de 44 mil dólares vai travar porque é ver o app mensal daqui a pouco eu volto vou fazer a da polkadot kuzama xrp e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens as redes abaixo grande abraço até daqui a pouco